Hey Trip! Estou em Miami Beach e hoje venho apresentar pra vocês esse hotel aqui, ó. Esse é a belezinha que eu estou hospedada, que é o Hotel Crorion, que fica aqui na Collins, no coração de Miami Beach. Ele é um hotel boutique, então ele é um hotel pequenininho, poucos quartos, bem aconchegante. Um hotel de categoria econômica, mas com um toque de exclusividade, um toque de charme também, que confere a ele esse título de hotel boutique. Então é esse hotel aqui, o Crorion, aqui na Collins. E olha só, o Crorion Hotel está aqui e eu estou dando um pulinho agora na praia, que são poucos passos a pé. Ele não é de frente pra praia, ele não é pé na areia, como alguns outros hotéis aqui de Miami Beach, mas ele é uma quadra da praia. Então a gente caminha assim, meio quarteirão, e a gente já está na praia. O Crorion não tem aqui serviço de praia, como alguns outros hotéis têm, mas eles te fornecem toalha. Então você pode pegar as toalhas da piscina e trazer pra praia sem problemas. E um dos pontos altos aqui do Crorion é a localização, porque ele realmente fica no coração de Miami Beach, perto de vários outros hotéis, como o Cadillac, o Confident, o Mosaic, o Circa 39, o Continental. Então ele é realmente perto de tudo, tem um CVS aqui perto, tem vários restaurantezinhos, então a localização dele é perfeita. Aproveitando essa caminhada, quero contar pra vocês sobre o estacionamento. Os hotéis da Collins, os pequenininhos, esses hotéis menorzinhos, eles não têm estacionamento. Então você pode recorrer aos estacionamentos públicos, que são os publics parkings, publics garages, ou deixar na rua e pagar pelo aplicativo. Nós deixamos nesse estacionamento público porque ele é mais barato. Então se a gente vai deixar o carro a noite toda e tudo mais, ele acaba sendo mais barato. Ele cobra um dólar por hora até oito horas e depois ele vai aumentando. Então a gente deixou nesse estacionamento que até o próprio hotel indica, dá um mapinha pra gente. Mas ele é uma caminhadinha, são dez minutos de caminhada até o nosso hotel. Mas foi o que a gente conseguiu por hora e tá tudo bem, a gente não tá reclamando não. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso quarto aqui no Croydon Hotel. Nós estamos no quarto 609. É uma suíte pra duas pessoas. Já temos aqui uma cama king. Aqui ao pé da cama tem um banco, né, também pra apoio. Eu achei isso bem legal. Tem um armário. Este armário aqui, ó, com várias prateleiras. Então pra organizar as coisas, eu achei muito legal esse monte de prateleira. Também tem ferro de passar, tem secador, tábua e tem um cobertor extra. Que bom, porque a gente tá com frio. E vários cabides. Agora que eu vi também que tem um lustre aqui. É tão raro ter lustre, né? Aqui a gente também tem uma bancada, né? Então aqui não tem mesinha de trabalho. Mas tem esse, como se fosse aparador, com várias gavetas. Olha, tem seis gavetas e dois outros armários. Eu também já enfio um monte de coisa do Walgreens aqui. E eles deixam sempre balde de gelo com copos e taças, abridor. Aqui do lado também eles têm um gavetão. Que na verdade não é um gavetão. É uma portinha onde tem o cofre. Aqui também serve pra aparar coisas. Geralmente garrafa de água, né? Ou snacks. E aqui é um frigobar. E até que é um frigobar grandinho. Cabe coisas... Cabe bastante coisa. Isso eu achei bem legal. Agora aqui no banheiro. O banheiro também tem um tamanho legal. Pia fica dentro do banheiro. Os amêndetes são aqueles amêndetes que eles vão colocando, né? Vão repondo. Então tem loção corporal e sabonete líquido. O que eu achei bem legal aqui é que eles deixam esse potinho com coisas essenciais. Como cotonete. Como algodão. Eu achei isso sensacional. E eles também têm as toalhinhas de maquiagem, de cosmético. Que é bem típica aqui dos Estados Unidos. Então o banheiro tem um tamanho super bacana. E um ar mais rústico também, né? Uma coisa meio retrô. Deixa eu fechar a porta aqui pra vocês verem. Aqui a porta. E... Coisa mais linda do mundo. Quem brasileiro adora. Que é box de vidro. Então temos box de vidro. Com as toalhas dentro do box. Que eu também acho muito legal. Porque as vezes a gente sai do box pingando, né? E lá também tem amêndes. Tem shampoo, condicionador e shower gel. Vou mostrar agora pra vocês a parte externa aqui do Croydon Hotel. Que pela correria a gente nem conseguiu desfrutar. Mas tem uma piscina aqui e uma área de descanso bem gostosa. E é nesse clima gostoso praiano. Com esse sol de Miami Beach. Eu me despeço de vocês e desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o Croydon Hotel. É um hotel que realmente eu indico aqui em Miami Beach. E quero aproveitar pra agradecer ao Sols Beach Group. Marina Barros e toda a equipe dela. Que nos proporcionou essa experiência fantástica aqui no Croydon Hotel. Muito obrigada. Nós adoramos conhecer o Croydon Hotel aqui em Miami Beach. E já estamos deixando aqui todos os contatos. Endereço, site do Croydon Hotel. E é claro. Se você quiser vir pra esse paraíso. Fala com a Magic Blue. É só apontar o seu celular aqui pra esse QR Code. E uma fada madrinha vai entrar em contato com você pra realizar esse sonho. Um beijo e até a próxima.